Vamos lá você e do outro lado rapidinho os novos titulares da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Delegacia Geral da Polícia Civil foram empossados hoje. E quem traz as informações pra gente é a repórter Roberta Cunha. Olá Roberta. Olá Márcio, olha o governador José Melo durante a posse disse que quer combater a criminalidade principalmente a entrada de drogas pelas fronteiras com a ajuda do exército marinha e aeronáutica e ainda combater o crime organizado e o tráfico de drogas de forma intensa com a educação. Ele quer implantar em 15 locais da cidade, considerados áreas vermelhas, 15 escolas de tempo integral. No sentido de oferecer atividade de esporte, lazer, cultura, entretenimento, curso de inglês, cursos voltados para o aprimoramento profissional para que a gente possa, toda a nossa sociedade, os nossos jovens, eles possam ter oportunidade do lado de cá, ter atividades sadias ao passo de ficar do lado de lá. Presa fácil ao mundo do tráfico. Olha Márcia, e o novo secretário de segurança, Sérgio Fontes, e o novo delegado-geral do estado também traçaram metas para os próximos anos. Não adianta só a polícia, a polícia não tem o condão de resolver todos os problemas de insegurança da população. Nós temos que conjugar polícia, repressão com apoio social. Vamos tentar investir tanto nas especializadas como também nos distritos policiais, da capital e do interior. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Roberta Cunha. E você, Doutro, do outro lado, muito obrigada pela audiência. A gente vai terminando o programa da comunidade e amanhã a gente está de volta. Uma boa tarde, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.